Oi, tudo bem gente? Boa noite, consegui entrar, que hoje a internet tava bem ruim, tá bem ruim aqui, né? Mas vamos lá, vamos vencer. Quem tá aí hoje... Ah, eu pensei que era só a minha que tava ruim. Não, na cidade inteira tá bem ruim hoje aqui. Tudo bem com vocês, João, Marley, Jane, Edielica? Por enquanto somos nós aqui presentes, né? Eu tentei marcar um pouquinho mais cedo, que é pra dar tempo do povo ir chegando em casa. Pelo menos tomar uma água, né? Porque eu sei que chega do trabalho cansados. E aí eu dei esse tempinho que é pro pessoal ir poder, né? Se organizando pra entrar na nossa última videoaula. No nosso último momento juntos, no nosso último encontro agora, nessa etapa inicial, que é a psicologia da educação, né? E aí a gente tá na expectativa de voltarmos ao nosso normal, né? Normal mesmo, a nossa vida de acadêmicos presenciais e não virtuais. Estamos todos muito ansiosos, muito na expectativa, acredito que vocês, muito, porque mal vocês chegaram, né? Como calouros, como ingressantes e já tiveram que sair, né? E vivenciar esse primeiro semestre no modo virtual, né? Não, não há nada, não há nenhuma perspectiva. Nós estamos aguardando o posicionamento do Ministério da Educação, né? Mas o nosso reitor já se posicionou que o retorno somente com a vacinação, né? Então, o que é oficial, que foi divulgado, é o retorno após a vacinação. Então... Mas não adianta ficar animados e ficar dodós, né? Vamos ficar exercitando a nossa paciência, mais ainda, para que todos nós possamos voltar em segurança. Tanto vocês, quanto nós, professores, né? Acredito que seja muito, muito mesmo angustiante para vocês. Vocês estão com todo aquele gás de querer frequentar a universidade, sair de casa, sair do trabalho, direto para a faculdade. Mas é necessário, nesse momento, nós aguardarmos, né? Em segurança e fazendo todos nós a nossa parte, para que isso realmente acalme, para que isso realmente volte à sua normalidade, né? Então, agora, mais do que tudo, é preciso ter paciência. Um pouquinho mais de paciência, assim, está esgotando a paciência, mas é importante ter um pouquinho mais de paciência, né? E aí, vocês vão entrar agora em recesso, merecido também, é necessário descansar, para que vocês possam voltar com o próximo professor, né? E aí, é necessário que todos nós, acredito que vocês vão ter recesso agora, ou já vão trocar com o outro professor. Vocês estão conseguindo escutar? Segunda-feira, já? Professora, o calendário que passou para a gente é só dia 4 agora, de janeiro. Isso, exatamente, não é agora. Então, agora, vocês realmente, todos nós, vamos entrar em recesso, né? Para que possamos voltar na primeira semana de janeiro. Bom, gente, é... Por esse pequeno tempo que nós tivemos, eu consegui trabalhar o conteúdo, claro, de forma bem diferente do meu trabalho com vocês, quando nós estamos, né, trabalhando semestralmente, né? Esse conteúdo, claro, tem mais coisa, mais conteúdo, mas, de maneira geral, agora, o que é que deu para fazer foi apresentar a psicologia da educação para vocês apresentar a psicologia, né, me apresentar também, fazer com que vocês possam entender a relação entre a psicologia e a pedagogia, a psicologia e a educação, de um modo geral, quais são as contribuições da psicologia no processo de ensino e aprendizagem. E aí, nós, vocês saíram desde lá do início da psicologia, como ela se constitui, como ela se torna a ciência, ela vem... Vocês puderam ter conhecimento de qual é a diferença entre uma psicologia científica e uma psicologia, né, que nós chamamos de psicologia do senso comum, psicologia essa que é difundida no meio das pessoas que não têm, né, uma formação específica, como nós já discutimos isso nas aulas iniciais. E aí, agora, vocês já podem dizer assim, não, eu já conheço um pouquinho mais de psicologia, porque lá na primeira... Na nossa primeira, na nossa primeira encontro, na nossa primeira aula, videoaula, eu fiz aquela rodada, né, o que é que vocês sabem da psicologia, o que vocês conhecem da psicologia? E aí, eu tenho certeza que se eu for fazer de novo essa rodada de perguntas aqui para vocês, vocês já vão trazer um outro olhar sobre a psicologia, talvez um pouquinho mais técnico, talvez com um pouquinho mais de... de uma linguagem mais própria, né, do conhecimento em psicologia, mesmo que seja lá das escolas especificamente, seja lá do behaviorismo, seja lá da psicanálise, seja lá de piagê, seja lá de vigótico, né, que são as quatro grandes áreas que nós estamos trabalhando nesse momento agora, e que iremos trabalhar no próximo semestre, que vocês vão ter de novo comigo a psicologia, só que agora a psicologia do desenvolvimento, onde nós vamos resgatar, né, e aprofundar Piaget, Vygotsky e outros teóricos que são da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Então, agora foi o momento na psicologia da educação de vocês se apropriarem desse mundo, né, desse mundo, dessa relação que existe entre a ciência psicológica e a educação, para vocês poderem entender bem especificamente essa relação, tá? E aí, pessoal, a proposta de vocês trabalharem nesse último texto, vocês conseguiram entrar no link e ler o último texto sobre a psicologia sócio-histórica de Vygotsky? Conseguiram ler o link lá, o texto que eu mandei no link? Conseguiram? Deixa eu abrir o chat aqui, para ver se vocês estão falando e não estão falando no chat. Vocês estão conseguindo me escutar? Eu estou vendo que algumas pessoas estão dizendo que está travando, são as dificuldades da videoaula, mas não vamos desistir, né, não vamos esmorecer. Vou perguntar de novo, vocês conseguiram ler o último texto que eu mandei? Professor, esse texto que a senhora está falando é aquele que contém 11 páginas? Exatamente. Tá, eu imprimi ele e li também. É um texto chamado A proposta de Vygotsky, a psicologia sócio-histórica de autoria do Marco Antônio Lutti, da PUC de São Paulo. É um texto interessante que o autor procurou apresentar assim e contextualizar o surgimento da teoria Vygotsky-niana, onde ele vai falar um pouquinho qual foi o momento, qual foi o cenário onde a psicologia Vygotsky-niana se delineou e por que se delineou, o que levou Vygotsky, em plena Revolução Russa, pensar uma psicologia que pudesse unir concepções que até então, dentro do conhecimento psicológico, eram vistos, eram entendidos de forma separada. Então, Vygotsky estava meio que cansado dessa cisão, dessa separação, desses reducionismos, e aí ele vai propor uma teoria onde ele vai buscar entender o psiquismo humano, buscar entender a consciência, buscar entender o próprio desenvolvimento a partir da união de concepções biológicas e culturais. Porque Vygotsky, ele foi o grande pensador que propõe olhar o desenvolvimento a partir de concepções, tanto do enfoque biológico, quanto do enfoque social. E aí ele vai buscar essas contribuições, esse seu embasamento, a partir dessa ideia principal. Nós somos humanos e somos humanos por quê? Nós somos humanos porque nós possuímos uma base biológica, mas que essa base biológica, ela não é suficiente para nos tornar humanos. É pouco isso, foi pouco, para Vygotsky, ele estava insatisfeito com as explicações que as correntes teóricas da época davam para entender o desenvolvimento. Então, ele vai buscar explicações de filósofos como Hegel, como Marx, para tentar entender o homem a partir das relações desse homem com o seu contexto social. E aí, então, ele vai dizer que nós somos seres humanos porque nós possuímos essa base biológica, nós possuímos um cérebro que é um equipamento super competente em termos neuronais, né? Nós possuímos uma base neurológica que nos permite ter funções psicológicas, tá? E aí, ele vai entender essas funções psicológicas, pessoal, como sendo fundamentalmente duas, né? As funções psicológicas elementares, que são essas biológicas, que são encontradas nas crianças e nos animais, né? E outros animais que não os humanos. E vai falar das funções psicológicas superiores, pessoal, tá? Que isso se importa para, não somente a biologia, mas como que se formam as funções psicológicas superiores, né? As funções psicológicas superiores são aquelas formadas pelo contato do homem biológico com o seu contexto social ou no seu contexto social, com a sua história, né? Com a sua forma de interagir entre si, os homens interagindo entre si, os homens construindo cultura e sendo ao mesmo tempo construídos por ela, né? O pensamento do homem sendo formado e sendo estruturado a partir de um instrumento que para Vigodes foi central, na qual ele se dedicou muito tempo, né? Dentro do seu percurso teórico. Pena que foi prematuramente interrompido pelo adoecimento e pelo falecimento de Vigodes, né? Mas pensar em Vigodes, pensar na psicologia socio-histórica é entender, é tentar pensar como Vigodes que pensava à época, né? Como que Vigodes que procurou entender o desenvolvimento humano, o psiquismo humano, como que Vigodes que buscou entender como é que os homens pensavam, como se formava o pensamento, como se estrutura o pensamento, né? Vocês lembram que quando eu falei de Piaget para vocês, eu falei a seguinte pergunta, eu fiz a seguinte afirmativa. Piaget queria entender como é que as crianças pensavam diferentemente em termos cognitivos, né? Quanto ao seu nível de desenvolvimento pelas fases, pelos estágios, né? Por que uma criança de 5 anos pensa em termos cognitivos, tem uma inteligência diferenciada em termos de qualidade, quantidade, de uma criança de 11, né? Então, quando a gente fala de Vigodes, quando a gente fala dos pressupostos teóricos de Vigodes, que nem anos, eles são importantes para vocês poderem pensar que Vigodes procurou sim entender a base biológica, a maturação neuronal, mas que não limitou a sua teoria nessa questão do biológico, né? Ele foi buscar no social, na história, né? E foi lá e juntou essas duas concepções e procurou, a partir disso, ver o desenvolvimento como sendo fruto e resultado dessa interação. Por isso que Vigodes é um psicólogo não somente interacionista, como eu já falei para vocês, mas é um psicólogo sócio-interacionista. Eu quero ter certeza que vocês estão entendendo isso. Já entendem isso quando eu falo que o Vigodes é um psicólogo sócio-interacionista? Entendem claramente isso? E aí eu estou falando com a Irmã, com a Tônia, com a Alessandro, com a Sandy, com o Arnaldo, com a Ediélica, com o Marley, com o João, com a Silene, com a Jane, com a Tayane, com a Jéssica, com o Rogério, com todo mundo que vai assistir essa aula lá no meu canal depois no YouTube, para os meus alunos que já foram alunos e para os próximos que vão chegar, né? Eu já estou com bastante pessoas inscritas no meu canal, né? Estou ficando já bastante assídua lá no canal do YouTube. E aí é importante eu ter essa certeza que eu estou conseguindo transmitir para vocês isso, né? Quais são as contribuições teóricas desses autores que estão sendo apresentados a vocês, que são da área da educação e que agora vão ouvir muito falar de Piaget, de Vigodes, de Malone, que é outro teórico do desenvolvimento, né? De Freud, de Skinner, né? Que são teóricos que estão ali na base da psicologia da educação. Então, eu quero ter a certeza que vocês estão conseguindo acompanhar, mesmo que à distância, né? Eu não estou na sala de aula agora com vocês, nós não estamos lá no ponto de sala de aula, mas nós estamos aqui. Nós estamos... Então, eu estou fazendo essa pergunta. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo, quando eu falo já assim, Ah, Vigodes, que é um psicólogo sócio-interacionista. Vocês já conseguem se familiarizar mais tranquilamente com essa afirmação? Aí eu quero ouvir a resposta de vocês. Vamos lá. Vou beber uma água enquanto vocês pensam na resposta. Sim, não, ainda está difícil. Professora, não estou entendendo nada. Como é que é a história de vocês? Lorena está dizendo que sim. Quem mais? A Sandy, sim. Alessandro, Thayane. O que mais? Silene. Vamos lá. O que mais? Tem alguém que não está entendendo, tem alguém que está com dificuldade de compreender o assunto, mundo, que não teve aquela identificação. Aqui a Jéssica pedindo para reforçar um pouquinho mais. Ainda está um pouco confuso. É importante para nós, professores, gente, ter o feedback de vocês. Porque, por exemplo, eu tenho plena certeza que esse assunto é um assunto novo. É um assunto que envolve, né? Evocar, assim, talvez um conhecimento prévio de algumas outras, de algum outro conhecimento. Que talvez isso não tenha sido realidade, né? Por exemplo, a gente não estudou filosofia, não estudou sociologia. Por exemplo, eu quando fiz o meu ensino médio, eu não tinha nada disso. Não tinha sociologia, filosofia, não tinha. Isso foi de um tempo para cá. Então, quando eu cheguei na universidade, gente, filosofia era um bicho de sete cabeças para mim. Sociologia era um bicho de sete cabeças para mim. E depois eu fui lá e fui tendo maior familiaridade com os teus. Então, não é vergonha para vocês dizerem que vocês estão com dificuldade. Porque eu entendo completamente como vocês podem estar se sentindo, né? Então, falar de psicologia é, sim, ainda um conhecimento que requer muita leitura, né? Que requer leitura pessoal. Por isso que eu sempre digo para os meus alunos que não se deixem limitar somente agora por essas videoaulas e pelos textos. Mas buscar outras fontes, buscar outras referências. É importante, né? Para que vocês possam reforçar. Porque, por exemplo, a próxima disciplina, que é a psicologia do desenvolvimento, Eu vou precisar que vocês tenham entendido, pelo menos, essa proposta inicial aí que eu apresentei para vocês aqui na psicologia da educação, né? Então, quando eu falo de psicologia da educação, gente, é necessário que vocês entendam, que vocês estão tendo conhecimento de uma área específica, que a psicologia da educação é uma área da psicologia. É uma das tantas áreas que a psicologia tem, né? Então, a psicologia da educação, ela vem instrumentalizar, né? O profissional, seja o professor, seja o próprio psicopedagogo, seja o psicólogo escolar. É ele que vai ter um olhar diferenciado para os fenômenos educacionais. Os fenômenos estes que podem estar ali comprometendo o rendimento, a aprendizagem de modo geral. O psicólogo educacional é aquele profissional que vai estar lá para fomentar, para ter um olhar sobre possíveis fenômenos que estão ali interferindo naquele processo de ensino e aprendizagem. Então, por exemplo, se o psicólogo educacional, ele for de formação behaviorista, ele vai ter uma interpretação diferente para o fenômeno. Se ele for desenvolvimentista, né? E aí a gente vai falar de Piaget, Rigotti, a gente vai ter outros teóricos. Ele vai ter um olhar diferente sobre aquele fenômeno. Então, o psicólogo educacional, independente da formação clínica dele, teórica, ele vai ter condições de avaliar e de analisar uma situação que pode estar implícito ali naquele processo de ensino e aprendizado. E vocês que são pedagogos em formação, aqui falando especificamente para vocês, minha turma de pedagogia de Altamira, vocês vão já ter um conhecimento prévio, quando vocês estiverem lá atuando como pedagogos, vocês vão ter um conhecimento prévio, né? Que pode ter algo ali interferindo no processo de ensino e aprendizado. E aí é importante vocês estudarem psicologia por isso, porque vocês vão ter condições de ir na sala de aula, por exemplo. Vocês estão lá e aí vocês identificam algum processo que está ali incorrendo na sala de aula, algum fenômeno que possa estar acontecendo, interferindo, né? Uma mudança muito brusca no comportamento de um aluno, do aluno A, do aluno B ou do aluno C. E aí você vai já com aquele olhar mais sensível, né? Um olhar mais humano para aquela questão e vai fazer o encaminhamento adequado para o profissional, que nesse caso, se a escola tiver, é o psicólogo educacional, né? Era para esse profissional estar em todas as escolas. Seria assim, a grande realização da educação brasileira também, uma das grandes realizações, mas não é a realidade, infelizmente, de muita, grande maioria das escolas, principalmente as escolas públicas, né? E também algumas escolas particulares não têm esse profissional. Mas, gente, estudar psicologia é necessário pelo âmbito e pela estreita relação que existe, pessoal, entre a psicologia e a educação. Então, é importante que vocês estejam atentos para isso. É muito satisfatório para mim, por exemplo. Por exemplo, eu estou pegando vocês agora no primeiro semestre, né? E aí, vocês vão se formar, se Deus quiser, vocês vão arrumar um emprego. E aí, vocês vão trabalhar como pedagogos, vocês vão trabalhar na área da educação. E aí, lá na frente, eu vou encontrar vocês. Como eu encontro vários ex-alunos meus maravilhosos, que morro de saudade. E aí, eles vêm dizendo, professora, a senhora não sabe o quanto que essas aulas de psicologia me ajudaram em uma situação X, em uma situação Y, porque eu pude entender o que pode estar acontecendo. Porque ela, nossa, para mim, como professora, que tento aqui dar o melhor para que vocês entendam a relação entre a psicologia e a pedagogia, a psicologia e a educação, como vocês queiram, é muito satisfatório. Então, é importante que vocês tenham, gente, essa base em psicologia, né? É muito importante que vocês entendam, né? De modo bem amplo, que existe essa relação e que essa relação entre a psicologia e a pedagogia é importante. Que Piaget buscou entender, por exemplo, o desenvolvimento lá, separado em fases do desenvolvimento. Mas que Vygotsky foi lá e deu a sua contribuição, ele considera a base biológica importante, mas ele vai ser um pouquinho mais crítico nessa questão. Ele vai dizer que não necessariamente a criança, o indivíduo, ele vai passar, tem que passar por todas aquelas fases. Mas ele vai dizer que uma fase é pré-requisito para a outra seguinte, tá? E que não adianta ter somente a maturação neurológica se não tiver lá a contribuição do social, pessoal. Tá? Lembrem lá do menino Vitor de Aveiron que eu falei para vocês na aula passada? O que seria do Vitor se ele tivesse nascido e crescido em uma sociedade humana? Ele nasceu em uma sociedade humana, pelo que a história conta, mas ele não cresceu em uma sociedade humana. Ele foi criado com lobos e isso pode ter influenciado no seu desenvolvimento. Então, o que faltou para o Vitor? Ele tinha lá o biológico, as teorias dizem que ele pode ter algum comprometimento cognitivo, né? Lá, algum déficit cognitivo, algumas outras teorias de que ele era autista. Mas, mesmo que ele tivesse autismo ou déficit cognitivo, se ele tivesse sido inserido no meio humano, no meio, num processo educacional, ele teria desenvolvido as habilidades dentro, claro, das suas limitações, se fosse o caso. Mas ele foi totalmente privado do contato, né, com o social. E com isso ele não falou, ele não desenvolveu linguagem. E o Vygotsky, ele vai dizer que a linguagem é o instrumento principal para o desenvolvimento do pensamento. O Vygotsky, ele vai dedicar muito tempo da sua vida colocando a linguagem como sendo uma ferramenta social. Porque a linguagem está no meio social, não está no meio social? Se nós falamos português é porque nós estamos no Brasil. Se nós estivéssemos lá no Japão e crescido, tivéssemos nascido no Japão, no Brasil, e tivéssemos ido pequenininhos para o Japão, nós não íamos falar português. Se nós estudássemos português ou ouvíssemos português, nós íamos falar japonês, pessoal. Né? Por quê? Porque a linguagem, a língua, está na cultura, faz parte da cultura, é uma criação da cultura. É um instrumento social. E o Vygotsky, ele vai ser enfático em dizer isso. Que a linguagem é uma ferramenta social. E que nós pegamos para nós a linguagem a partir do momento em que nós somos inseridos nessas relações sociais, nessa cultura. Entende? Pode falar, Tawani, Tayani. Ela estava falando aí que se a gente fosse pro japonês, a gente não falaria brasileiro, mas se japonês, eu dei um livro, é, cultura é um conceito antropológico, não é um conceito que a cultura, ela não é algo hereditário. É algo que a gente aprende. Se a gente fosse pro japonês, a gente iria aprender a falar japonês. Se a gente fosse pro japonês, a gente iria aprender a falar japonês, a gente iria falar em Vygotsky. Se a gente fosse da interação que ele tem no meio deles. Exatamente. Perfeito. Nós, de acordo com o Vygotsky, nós somos frutos da interação, né? Nós somos definidos pela cultura, pela interação. Vocês conseguem entender isso? Eu posso nascer no Rio de Janeiro. Vocês sabem que o carioca tem uma linguagem bem puxada e tal, não sei o que, não é? Mas se ele fosse lá pra Bahia, ele ia falar Oxente, né? Se ele fosse pra qualquer outro lugar, se ele fosse pra Porto Alegre, ele ia falar Bá, Tchê, como eles falam. Se ele viesse pro Pará, ele ia falar Égua. Eu ia te perguntar, professora. Se fosse lá pro interior do Pará, aí que é bacana. É, não é verdade? Se viesse pra Altamira, como é que o Altamirense fala? Ele ia falar assim, ahn? Não? Né? Olha, por exemplo, o meu filho, ele veio pra cá com 10 anos. Com 2 anos morando em Altamira, ele já tava dizendo Oxe. Ele já tava dizendo, ahn? Não? Não tem? Né? O Altamirense tem muitas aquelas questões. Termina de falar a frase e no final ele confirma. Sabe aquela frase? Vocês falam assim. Os Altamirense falam assim. Professora, não tem aquele texto? Não tem? Não tem lá no final, que é pra reforçar, né? É como se fosse uma pergunta que tivesse... Então, é uma questão de cultura. É uma questão de cultura. E hoje, né? Foi... Como é que eu posso dizer? Meu Deus. Foi incorporado no repertório dele. Né? Então, é uma questão, assim, de interação. E o Vygotsky falou com muita propriedade e afirmou com muita propriedade. Né? O Michael tá dizendo assim. Eu sou o nordestino do estado de Alagoas. E eu não falo como eles lá, não. Né? Por que, Mishael? Por que será? Por que que você não fala alagoano? Olha que o alagoano tem o sotaque bem puxado. Ele puxa muito o i. Não puxa muito o i. É porque eu vim pequeno pra cá e fui criado aqui. Tudo que eu conheço é aqui, né? Sim, com certeza. Tá vendo? Mishael é um exemplo também, né? Dessa apropriação cultural do local onde ele mora. Né? Então, ele vai ter os hábitos, os costumes, o modo de pensar, gente. Mas, de acordo com o local em que nós somos criados. Né? Eu tenho os amigos que são de Goiânia, que são lá do Tocantins, na verdade. Eles adoram comer piqui. Piqui é uma coisa que eu não gosto, que eles amam. Eu amo comer maniçoba. Eu sou paraense. Né? Então, é algo que eles detestam comer. Eles não gostam nem de ver a maniçoba. Porque é uma questão de cultura. Então, a questão da cultura é algo que nos define. Que define quem nós somos, a nossa subjetividade. Lembram lá da subjetividade, lá do primeiro texto? Né? O nosso modo de ser, de estar nesse mundo. É o que nos define, é o que nos... Mas isso não significa que nós não podemos nos transformar. Se você for agora morar, por exemplo, em outro país. Onde você só vai ouvir e as pessoas só vão falar contigo a língua daquele país. Você pode ter certeza que não vai demorar muito para você começar a entender. Começar a falar as primeiras palavras. Começar a interagir. Porque é como se a outra língua entrasse, assim, pelos nossos foros. Eu tenho a minha orientadora de doutorado. Ela foi passar um tempo na Alemanha. E aí, ela teve mais aulas básicas aqui no Brasil, de alemão. Só para chegar lá, né? Para não ficar meio muito perdido. Ela disse assim, Priscila, um mês eu já estava falando alemão. Né? E por quê? Porque é uma questão de incorporação, de interação. Então, a interação, pra Vygotsky, é o que nos torna pessoas, humanos. É o que nos torna. Não basta ter somente a base biológica. Se não tiver o cultural, nada feito. Se não tiver o social, nada feito. E aí, ele vai dar um destaque da relação existente entre o pensamento e a linguagem. É muito importante que você... Ele escreveu até um livro. Eu tenho aqui, eu vou pegar esse livro para mostrar para vocês. Aqui, ó. Pensamento e linguagem. Esse livro, tá? Nesse livro, nessa obra de Vygotsky, ele vai e vai falar explicitamente disso que eu estou falando para vocês. As raízes, né? Genéticas do pensamento e da linguagem. Então, ele vai falar dessa relação que existe entre o pensamento e a linguagem. Vai falar de muita coisa. Eu posso emprestar depois para vocês tirarem a... Fazerem a réplica. Mas eu aconselho vocês a comprarem, né? Vocês escreverem tudo na medida do possível. Vocês irem formando a biblioteca de vocês, pessoal. Eu, eu, Priscila, particularmente, não gosto. Eu não sou muito adepta de livro online, livro PDF. Eu gosto do livro assim, ó. Do livro físico. Gosto de sentir o cheiro do livro. Eu gosto de... Eu gosto de pegar o meu livro. Eu gosto de riscar o meu livro. Sabe? De destacar, sabe? Eu sou bem assim. Eu adoro comprar livro usado. Eu tenho muito livro novo, mas eu também tenho muito livro usado. Eu cumpro em sebo virtual. Então, chega na minha casa. Então, vocês têm que ir construindo essa cultura de leitura. Porque é com a leitura que vocês vão começar a se aprimorar, né? Se apropriar desse... E aprimorar esse pensamento, essa linguagem, o conhecimento, né? Sobre a psicologia, para quem se interessar. Então, é na interação e pela interação, de acordo com o Rigócio, que nós nos tornamos sujeitos, né? De... Pertencentes a um contexto social. Então, falar disso, falar de funções psicológicas superiores, é dizer que elas têm origem, que elas se formam, que elas são moldadas pela nossa interação social, pelo nosso contexto. Social, tá? Então, falar das contribuições de Vigócio, gente, em um momento em que a psicologia, ela... Ou ela estava ligada a uma corrente naturalista, ou ela estava ligada a uma corrente mentalista, e aí cada uma brigando, cada uma brigando, dizendo que a psicologia era uma coisa, somente aquilo, e que a psicologia era outra coisa, somente aquilo, e veio o Rigócio, que estava totalmente insatisfeito com essa briga epistemológica, ideológica, filosófica, que a psicologia estava até então, no início do século XX, né? Quando ela estava se definindo, criando a sua base. Vocês lembram lá do como o behaviorismo, ele veio com uma força muito grande, né? Dentro da psicologia, o behaviorismo como sendo uma grande escola da psicologia. Aí depois veio o Freud, já, e veio dar a sua contribuição, apresentando o conceito de inconsciente. E aí veio Vigócio, que veio Piaget, apresentando ideias que vão complementar, né? Esses conhecimentos em psicologia vão dar uma outra vertente, vão dar um outro olhar para a psicologia que era praticada até então. E também, por isso, por essa coragem que eles tiveram, eles vão sofrer críticas, né? O próprio Vigócio, que ele sofreu perseguições, né? A sua obra, depois da sua morte, ficou guardada por muitos anos, né? Durante a Revolução Russa e pós-Revolução Russa. Ele sofreu perseguições. E aí, depois que passou mais, né? Esse movimento lá no seu país de origem, é que a sua obra passou a ser melhor conhecida por todos nós. E, como eu já disse, o próprio Piaget, ele lamentou conhecer tão tardiamente a obra Vigócio-Kiniana, né? Eles foram contemporâneos de nascimento, nasceram na mesma época, mas Vigócio morreu muito prematuramente, que foi também decorrência do contexto social em que a Rússia estava, a época, né? Ele adquiriu tuberculose porque a Rússia estava um caos, né? Enfim, estava desestruturada. A Rússia, 70% da população russa era considerada analfabeta. Então, das crianças consideradas analfabetas. Então, era um caos. Vigócio-Kiniana veio e procurou dar uma organizada na psicologia até então quando ele vai considerando essa possibilidade de unir as correntes e formular uma teoria própria e considerar o ser humano não somente determinado biologicamente, também não determinado por um outro lado, mas que nós somos fruto, somos resultado dessa interação, né? E Piaget também falou disso, da questão da interação. Ambos são interacionistas, mas Vigócio-Kiniana, ele é sócio-interacionista. Tá claro essa questão pra vocês sobre Vigócio ser sócio-interacionista, gente? Tá claro pra vocês? Sim? Então, é... Bom, vocês não responderam, então eu vou seguindo, tá? Antônio respondeu. Sim. Valeu, Antônio. Não mais, pessoal, esse foi só o pontapé inicial pros nossos estudos, tá? Pros nossos estudos dentro desse contexto, ok? Falando um pouquinho dos trabalhos, eu acabei de receber agora o trabalho da Sandy, do Michael, Michel, mandou logo uma porrada, todo mundo aqui. O Alessandro, Jane Kelly, Edielica. Eu procurei dar recebido em a grande parte dos trabalhos, né? Eu recebi agora da Edielica, da Jane, do Arnaldo, da Jéssica, da Renata. Bom, já falei aqui do Michel, já falei do Alessandro. Recebi ontem da Renata, da Silene, da Mauricélia. Eu procurei dar recebido em Augusto, só que voltou. Vários e-mails voltaram de confirmação, mas eu recebi. Vocês só não conseguiram receber o meu confirmação. Mas eu recebi e procurei responder. Recebi do Marley, da Andressa. Deixa eu ver aqui, Mari. Mari Malva, Karine. Recebi aqui do Brás. Eu acredito que é o Francisco. Elane, Mauricélia. Enfim, eu recebi aqui de muita gente. Mas, infelizmente, tem gente que ainda não mandou, tá? Tem gente que ainda não conseguiu mandar nem o primeiro. E aí eu vou ficar ainda, eu vou dar até domingo o prazo final para que todos os trabalhos sejam enviados. Eu sei que tem gente com muita dificuldade, que tá na roça, né? Literalmente, lá na roça, lá no campo, lá, né? E aí, que tá sem acesso à internet. Então, é importante nós termos essa flexibilidade também aqui no nosso trabalho, tá? E com a realidade do outro, com as dificuldades do outro. Mas eu agradeço a todos que fizeram esforço para mandar hoje, tá? Mas eu quero que, de repente, vocês podem saber por outra pessoa que outras pessoas tiveram prazos maiores, mas é porque estão com extrema dificuldade. Entraram em contato comigo, né? Privativamente, né? Para pedir essa flexibilização. E é claro que eu não poderia não dar essa flexibilidade. Mas a maioria, a grande maioria da turma, eu acho que 90% conseguiu me enviar e está enviando ainda, né? Tá chegando, eu tô aqui falando com vocês, eu tô checando aqui o e-mail. E tá chegando agora, estão chegando agora muitos trabalhos. Tá? Ok, gente? Então, com isso, eu gostaria de fechar, tá? Considerando, gente, que, claro, as avaliações, o conceito final vai ser dado todo em função da entrega dos trabalhos, da participação. Aqui eu fiz várias chamadas, né? Eu já anotei aqui, vou já fazer a última chamada. Nós estamos em 18, em 19 pessoas, tá? E aí eu vou considerar todas essas particularidades nesse momento. Eu vou ter que gerar um conceito, né? De todos aqui. E daí eu vou considerar, tá? Mas vocês podem ter certeza que a nossa intenção enquanto faculdade é ajudar vocês para que vocês tenham o melhor aproveitamento possível. E aí, ó, por exemplo, tem gente que já está pedindo para encerrar. Nós já estamos em 43 minutos de gravação. Eu estou gravando aqui. Eu vou encerrar a gravação, senão eu não consigo postar no YouTube. Fica muito pesado. Os alunos não conseguem ter acesso. Tá? Então, antes de falar aqui ao vivo com vocês, só um instantinho que eu vou desligar a câmera, mas eu vou ficar aqui com vocês, tá? Só um instantinho. Eu só quero falar para aqui na câmera, gente, porque eu vou ter que encerrar a gravação, porque não são somente vocês que vão ver essa gravação. Muitas pessoas vão ver, mas de modo geral, eu queria desejar antecipadamente já, porque eu não vou gravar mais videoaula. Só vou gravar videoaula agora, quando começar a próxima turma. Mas eu quero desejar a todos um Feliz Natal. Desejar a todos, todos os alunos, todos os meus ex-alunos, meus próximos alunos, as pessoas que estão vendo, né? Que estão acessando, que de repente estão se interessando, estão gostando, que estão acompanhando. Eu agradeço. E eu tenho certeza que nós ainda vamos gravar algumas videoaulas. E quando esse momento de pandemia acabar, a intenção é eu gravar vídeos de psicologia para estar postando, para estar facilitando também a compreensão. Muitas pessoas se interessam pela psicologia e às vezes acham muito difícil entender psicologia, entender alguns temas específicos em psicologia. Mas, de modo geral, gente, eu quero desejar a todos Feliz Natal. Bom, beijão a todos!